Mande a sua mensagem pelo 991 11 14 43, mande a sua mensagem em qual cidade, qual bairro, seu nome, que eu vou ler aqui no telão do BG. Primeira mensagem, boa tarde meu amigo Saulo, sou Tom de Era Nova. Mando um alô para todos de Era Nova e também para o meu amigo Leandro Elias, vocês são nota mil. Alô Tom de Era Nova, distrito em Alpercata, um abraço para você, um abraço para o seu amigo o Leandro Elias, que estão assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela mensagem, querido Tom de Era Nova em Alpercata. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, aqui é o Clebinho de Teoflotone, do bairro Jardim Serra Verde. Mando um abraço para minha esposa, Gilvânia, e também para meu amigo Carlos, do bairro Bela Vista, em Teó. Seu programa é nota mil, estou sentindo falta do Nicomedes, é o Clebson de Teoflotone. Um abraço para você, um abraço para a dona Gilvânia e também para o amigo dele, o Carlos, do bairro Bela Vista, em Teoflotone. Nicomedes Ferício, amanhã, quero acreditar que amanhã ele está aqui, ele está agora na casa dele, assistindo o Balanço Geral, assistindo e anotando os meus erros para vir me dar uma correção amanhã. Obrigado, Clebson, pelo seu carinho, da sua audiência, pela sua mensagem. Próxima. Boa tarde, Saulo, sou o Isaac, moro em Matinha, Teoflotone, vamos almoçar? Ótima semana para todos vocês. Oi, Isaac, olha só a mãe dele, dona Sueli Brandão, bom apetite, Isaac, vamos almoçar sim? Daqui a pouco eu vou almoçar ali no restaurante da dona Sônia com a Maiara. Alô, Maiara, prepara meu prato aí, daqui a pouco eu estou aí. Dona Sueli Brandão, obrigado pela audiência. E você, Isaac, de Teoflotone, um abraço, obrigado pelo carinho da mensagem, bom apetite, garoto. Prato bonito, viu? Olha, arroz, tomate, saladinha, uma saladinha, linguiça, farofa e o suquinho aqui, ó. Suco de quê? De morango, é morango, acerola, maracujá, que suco é isso? Melancia? Suco de melancia. Obrigado, Isaac, pelo carinho da sua audiência. Obrigado, dona Sueli Brandão, de Teoflotone. Próxima mensagem. Olá, Saulo, boa tarde. É a Suelen, de Governador Valadares. Queria que você mandasse um abraço para mim e para toda a minha família do bairro Jardim do Trevo. Suelen, de Governador Valadares, bairro Jardim do Trevo. Audiência enorme aí no Jardim do Trevo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E um abraço para toda a sua família. Um abraço para você, Suelen, aí do Jardim do Trevo, bairro do nosso editorzão Felipe Ribeiro. Rapidinho, dá tempo de outra mensagem? A última, rapidinho, rapidinho. Boa tarde, Saulo. Aqui é o João, sobrinho do bairro Planalto. Essa é a minha esposa, Maria Oliveira, que está hoje completando mais um ano de vida. Eu gostaria de parabenizada, parabenizá-la. Seu João de Souza, do Planalto, e Dona Maria de Oliveira, que está completando um ano de vida hoje. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Obrigado, Dona Maria. Obrigado, Seu João, aqui no Balão Geral. Parabéns para a Dona Maria.